E olha, falando ainda em rodovias, moradores do bairro Santa Fé, na zona sul de Prudente, se arriscam todos os dias para atravessar a rodovia Alberto Bonfilioli, no trecho urbano. Eles reivindicam então uma faixa de pedestres no local e dizem que a instalação de uma ciclovia no meio das pistas vai piorar ainda mais a situação. Atravessar a pista é o risco que a Utila corre todos os dias para levar a neta à escola. Aos 72 anos, precisa passar por essa situação de perigo em meio ao trânsito, que é intenso no local. Tem dia que a gente fica mais de 15 minutos, 10 minutos esperando eles passarem. Tem vezes que a gente chega e tem meio atrasado na escola, de tanto carro que tem. Essa dificuldade é enfrentada por mais moradores do Jardim Santa Fé, na zona sul de Prudente. Com a instalação da ciclovia no meio das pistas da rodovia Alberto Bonfilioli, eles reclamam que ficou mais difícil ir de um lado para outro. Dá um pouco de medo, dá uma insegurança. Faixa de pedestres não existe, as poucas que existem estão no lugar errado, não sei que engenheiro foi esse que colocou as faixas nos lugares errados, nos locais errados. O local mais crítico é em frente ao ponto de ônibus. Para pegar o coletivo que vai para o centro, não tem outro jeito, se não cruzar a rodovia. É um exercício de paciência. De manhã cedo, as crianças sofrem muito para atravessar. Tem umas que perdem até o horário do ônibus, porque não conseguem atravessar. Segundo essas pessoas, não é de hoje que existe o problema. Aproveitaram as obras da ciclovia para reforçar o pedido por uma faixa de pedestres. A sugestão dos moradores é que seja elevada, igual a essa que fica em frente à unidade de saúde da Vila Real, que fica na mesma rodovia. Já era difícil que já tinha uma no meio fio, no meio, da divisória no meio. Mas agora ficou mais difícil ainda, ficou difícil até para os cadeirantes saírem de lá, os idosos saírem da vila para vir pegar o ônibus. A falta de calçada de um dos lados também é indicado como mais um complicador. A Cleusa diz ser testemunha de quem já se acidentou por aqui. Ela é vinha da cidade, desceu do ônibus e ali ela caiu. E quebrou a bolacha do joelho, ficou seis meses de cama sem poder andar. Cansados do perigo, aqui na rodovia, os moradores decidiram buscar ajuda. Unidos, eles foram até a Câmara para levar as reivindicações. Os pedidos estão nessa carta que foi entregue aos vereadores. Essa carta foi entregue a todos para que alguém tome uma providência, né? Essa faixa elevada é urgente, antes que aconteça alguma coisa pior, né? Exatamente, antes que aconteça algo mais grave. A Prefeitura de Prudente diz que a faixa de pedestres que foi reivindicada pelos moradores será feita e já está na programação da SEMAV, mas não soube precisar a data. Faixa elevada e as outras solicitações estão em estudos, segundo a Prefeitura. Faixa elevada e as outras solicitações estão em estudos, segundo a Prefeitura.